...e o extremo, um sugo, olha o Messi. Alexis a recuperar para o Barcelona, Messi, ainda Messi, o remate e o golo. 1 a 0 para o Barcelona, 3 minutos. Lionel Messi faz o primeiro para o Barcelona, não podia entrar melhor no jogo a equipa catalã. Numa recuperação de bola de Alexis Seixas, Lionel Messi faz o primeiro e recebe aplaudiria de todos os elementos presentes no estádio. Adeptos do Dinamo e os adeptos também de ocasião do Barcelona. Sobretudo para ver em ação Messi e ele não demora a mostrar serviço. Quinto golo na pré-época para Messi, ele que na época passada praticamente não fez pré-época. O primeiro jogo que fez foi no dia 19 de agosto em Camp Nou. Frente à Real Sociedade. Bom passo, boa recepção, possibilidade para o 2 a 0. Aí está, grande golo, grande finalização de Ibrahim Afelay. O primeiro jogo que fez foi no dia 19 de agosto em Camp Nou.